Daqui a pouco nós temos mais informações sobre o agente, que parece que foi baleado também, né Lígia? Parece que foi, pegou de raspão, tudo indica que é um tenente aposentado do corpo de bombeiro, que é um táxi clandestino, ele abandonou o carro ali próximo, todo dia, ali no São Conrado, a polícia fechou o cerco e conseguiu, não é, detê-lo. Daí o cara não pensa, o cara é louco, vai atirar em cima contra os agentes? Olha, quando me falaram aqui, eu disse ter polícia no meio, que geralmente sempre, para ter esse pulso de fazer isso, tem que ter muito cuidado, muito cuidado, não é, com essas abordagens, tá aí, é um gol prata, não é, eu disse aí, o que é que tem que acontecer? Então tem que ter muito cuidado nessas abordagens, eu quero avisar os agentes, que tenham muito cuidado nessas abordagens. Inclusive, quando for fazer alguma abordagem clandestino, se utiliza também da polícia militar, não é, da guarda municipal, sai uma equipe da guarda municipal, uma equipe da polícia militar, porque geralmente tem algumas vezes que pode acontecer de ter polícia envolvida no meio. Tá no ponto o vídeo aí? Mostra essa matéria aí, vamos lá. Um vídeozinho bem curtinho, vai, bem curtinho aí. Tem que ter muito cuidado com essas abordagens, principalmente com esses táxis clandestinos, porque não sabe o que é que tá ali dentro. Então eu quero avisar o comando da SMTT, dessa área de trânsito, principalmente ter comandado por um oficial, tem muita experiência, que quando for fazer esse tipo de abordagem, anda sempre com duas viaturas da guarda municipal, ou uma viatura da guarda municipal e uma da polícia militar. Porque como o Ivo Vimeiro Dessa, a polícia militar tá também participando nessas operações, tem muito mais experiência. Tudo bem que o pessoal da SMTT vai participar, pra que não aconteça isso. Quando o cara vê uma ostensividade entre a polícia militar e a RONDAC também, junto, ali, pô, o negócio sacana vai ser dura. Mas duas viaturas da SMTT, os caras não têm essa experiência, essa maldade, sabe, Lígia, de abordar veículos. E às vezes tem um policial que não vai se entregar. Essas experiências já vêm acontecendo de outros governos municipais, somente sobre os clandestinos. Ele não soube nem trancar o carro. Quer dizer, os caras podiam ter... O cara ali atirou em cima dele e foi embora. Até pra se fazer uma abordagem, tem que saber. Então tem que chamar esses agentes da SMTT, dar a ele um curso de abordagem, olha só. Olha só. Entendeu? Então ele passou ali, o cara atirou, o cara é um, parece que é um oficial aposentado do corpo de bombeiro, que estava clandestinamente em um gol, abandonou ali todo dia no bairro de São Conrado, e tá aí. Então, quando o senhor for fazer uma operação contra a clandestinidade, tem que haver policiais militares, a guarda municipal e a SMTT junto, pô. Não é? Cada um na sua viatura, provavelmente fica muito mais ostensivo. Chegaram a uma conclusão em São Paulo, Lígia, que todas as viaturas que iam só, uma viatura ou duas, fazer uma operação, tinha problemas seríssimos com os bandidos, que os bandidos não respeitavam. Então quem tem dois tem um, né? E quem tem dois, quem tem três tem dois. Então as operações têm que ser feitas, no mínimo, com três, quatro veículos. Pra mostrar o quê? Ostensividade nas operações, com mais homens, mais combate. Não é? Mas duas viaturas de guardas da SMTT, que não são preparadas pra fazer abordagem. E aí acontece isso. Dentro tem um policial, às vezes aposentado, que mete bala. Eu te garanto, se tivesse ali ostensividade nas operações, o cara vai pensar duas vezes pra tirar. Ele vai pensar duas vezes pra tirar. Então tá aí a minha ressalva. Eu espero que a partir de agora, eu sou muito amigo do pessoal da SMTT, da nossa grande oficial lá, meu amigo, que ele pense dessa maneira agora, quando for fazer operações. Não é? Hein? O tenente foi baleado, foi? O tenente foi baleado, então. A vítima é o oficial do Corpo de Bombeiro, aposentado. Então eu quero pedir desculpa a vocês. Quem foi baleado foi o oficial do Corpo de Bombeiro. Nós vamos chegar daqui a pouco a essa conclusão aí, que o meu repórter, Sandoval Ligirinho da notícia, certo? Do coração repartido. Tá lá, certo? Daqui a pouco ele me traz mais notícias. Espero que isso se resolva numa boa, não é, Ligia? Pra que a gente não tenha esse conflito. Porque a maioria de policiais tem carros, tem táxi. Eu tenho dito até os meninos da SMTT, quando eu disse, faça daí seu emprego. Faça daí seu emprego. Certo? Porque muda prefeitos e depois resolve tudo. Então, na hora de uma abordagem, tem que ter muito cuidado. Quando for fazer a abordagem, faça ostensivamente um grupo pesado pra fazer a abordagem. Se não, vai acontecer isso. O cara vai furar barreira, o cara vai atirar, eles vão atirar. E podem poder nos perder, não é, um pai de família, um cidadão que vai trabalhando. Ou também, o outro também que é da SMTT que tá trabalhando, cumprindo a obrigação dele. Então, pra evitar esses confrontos, trabalhe ostensivamente. Negócio de duas viaturas, não é? Pô, bota as pretonas trabalhando lá. Operações. PM e Honda e SMTT. Aí o cara vai ver, disse, os caras ali estão bem equipados. Eu nunca vi uma galinha, fé, fedorenta, essa galinha que Furiba come. Eu passo aí, parece que ele tá comendo o buceco. Pô, dia, rapaz. Olha. Eu tô vendo que tá tão boa, que você tá tão bonitinho, rapaz. Dá uma gracinha. Vamos trabalhar.